Uai, eu também tenho que ficar aqui, tá vendo? Prontinho, já passei mais de cifeta antes de me desbancar. Se não sair, é que... Ah, aí também não, é que não tem essa aqui. E bem no chão. Cadê meus bebês? Cadê os bebês de papai? Ih, neném gostoso. Cadê o Rex, a Lara? Cadê? Cadê Magali? Ixi, olha o que ela tá subindo. Uai, você virou gato. Nossa, Deus, ó. Ixi, vai cair, neném. Você vai cair daí. Ixi. Você tá ensinando. Você tá educando mal seus filhos, riqueza. Você tá subindo em janela, riqueza. Vai lá educar isso, riqueza. Educa isso aí, ó. Tá brigando. Educa isso, riqueza. Vai lá. Aí, ó. O Rex e a... Magali tá brigando, ó. Olha aí. Ixi. Ó, vai cair. Um, meu Deus. Ô, Jenny. Jenny, fi. Jenny. Ô, Jenny. Cadê? Tá aí, viva. Cadê pra vir aqui fora, arrumar o tijolo? Vai cair em cima da cabeça dos cachorros. Cadê a Jenny? Põe aqui, ó. No canto. Nossa, Deus. Vocês têm virado a mata o cachorro. Quase virou em cima deles. Dá bem que eu vi. Sai. Vai lá sair com meus menininhos. Ai, gente. Ah, não. Sai, 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 sai. E eu, filho? Só fala, faz que tem paciência com os nenéns. Ah, meu pai. Tem que ter paciência com os nenéns, gente. Ai, gente. Ó o Rex. Ó o Rex. Que bagunceiro. Que bagunça. Que bagunça, Jesus. Que bagunça é essa? Ixi. Apelou. Apelou com você, Todd. É. Ixi. Fazendo graça, Todd. Ei, Diego. Ei, Diego. Você tá ensinando mal os seus filhos aqui. Subindo. Você não é gato. Você não é gato não, nega. Você é cachorro. Olha a Lara. Ah, Magali. É, Magali. Você virou gato. Você tá subindo agora nas coisas. Você é cachorro, gente. É cachorro, gente. É cachorro, gente. Gato. Não é pra ficar subindo em parede. Subindo. Olha. Essa janela é gato. Ô, gente. Essa cachorra já caiu daqui de cima. Aqui no chão, ó. Ela caiu em pé. Só que o Todd caiu, bateu o bumbum. Esse Todd aqui, ó. Ai, meu Deus. Você não pode subir de janela, não, meu filho. Cai, neném. Tá chorando aqui, Maria. Por quê? Querendo alguma coisa. Carinho. Comida já comeu bastante. Esse cachorro é malino. É malino. É igual menino pequeno, malino. Ixi, malineza. É malineza, Maria. Você teve fim, riqueza. Agora você fica malino com você. Pois é. É. Ela não pode ficar na casa, nem com o Rex. Vai lá e malino com ela. Morde a orelha dela. Pula em cima dela. O que é isso? Tá batendo nela. Ah, não. Tá chorando aqui. É subindo. Tá chorando, Lala. Não chora, Lala. Não chora, Lala. Cadê a Lala? Olha aqui. Não chora, amor. Não chora, bebê. O que você tá chorando? O que é que foi, meu bebê? Não chora, bebê. Não chora, papai. Oh, tome. O que é carinho que é, meu filho? Olha o outro. Olha o outro dormindo. O que você tá fazendo aí, Rex? Rex. Rex. Eu vou até lá pra frente.